Agro, a indústria roceira do Brasil. Pernilongo é agro. Pernilongo tem de tudo que é tamanho, variedade e está em todas as regiões. Mosquito, Pernilongo, Carapanã, Muriçoca. Pernilongo pica, Pernilongo deixa um calombo, Pernilongo coça. Pernilongo fica zunindo no ouvindo, é chato pra caramba. Pernilongo pica o cavalo, o cachorro, o gato. Pernilongo é agro. Tá na roça, tá no campo, tá no sítio, tá na fazenda. Tem no meu braço aqui, ó. Agro é tédio, agro é um porre, agro é sujo.